O Beltronense infectado com a variante Delta é um homem de 60 anos. Ele começou a ter os sintomas em 10 de junho, coletou o exame RT-PCR e precisou ser internado com suporte ventilatório na unidade de pronto atendimento. O homem teve alta em 18 de junho e está bem, e segue o monitoramento clínico em casa. Após a confirmação do caso aqui no Sudoeste, o prefeito Kleber Fontana usou as redes sociais para divulgar uma nota explicando as medidas adotadas pelo município após a confirmação pelo Laboratório Central da Fiocruz do Rio de Janeiro. E agora aquele trabalho de identificar os contatos, tentar descobrir se veio alguém de fora que trouxe, se essa pessoa teve contato com alguém de fora. Enfim, é um trabalho técnico, mas precisamos estar atentos. Eu também estou mandando um ofício ao governador e ao secretário da Saúde, pedindo, em virtude desse caso, um aumento do número de vacinas, que Beltrão tem um número a mais, para que nós possamos imediatamente ampliar a vacinação, agilizar isso. E todas as equipes trabalhando muito, para que a gente possa deixar tudo isso para trás, esse pesadelo que o país inteiro e o mundo inteiro atravessa. Com a confirmação do caso em Francisco Beltrão, investigadores do Ministério da Saúde, que pertencem ao programa de treinamento em epidemiologia aplicada aos serviços do Sistema Único de Saúde, estiveram no município durante o final de semana. Eles vão fazer um detalhamento da situação e expandir a investigação para verificar novos possíveis contatos. O primeiro boletim informativo sobre o inquérito será emitido após as primeiras 48 horas de investigação. O Paraná tem sete casos confirmados da nova variante Delta e destes, três pacientes morreram e quatro seguem sendo monitorados. São quatro casos em Apucarana, um em Rolândia, um em Mandaguari e a última confirmação aqui no sudoeste. Até o momento, o Estado não tem registro de transmissão comunitária. A variante Delta foi detectada na Índia em outubro do ano passado. De acordo com especialistas, é a mais transmissível e que gera maior risco de hospitalização e reinfecção. Segundo um estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China, uma pessoa infectada com essa variante pode ter até mil vezes mais o vírus no corpo que um infectado no início da pandemia. No Brasil, já foram confirmados 20 casos com a cepa Delta da Covid-19.